Mateus, meu líder, quem você manda direto e por quê? Tadeu, a gente já teve uma conversa atrás aqui, acho que foi muito madura. Eu já estava meio que me preparando para isso. São pessoas aqui, graças a Deus, chegamos cinco do Fadas, que o senhor falou. Mas a pessoa que chegou mais tarde um pouco no grupo foi a Isabelle. Hoje eu vou indicar ela com uma dor no coração. Mas faz parte, nós cinco nos gostamos muito. Eu fico chateado em fazer essa escolha, mas a gente tem que fazer a escolha aqui dentro. Portanto, então, Isabelle está no paredão, indicada pelo líder Mateus. Vamos à votação do restante da casa. Começando com a Isabelle. Isabelle, em quem você vota e por quê? Davi, nessa noite... Davi, ô meu Deus. Tadeu, nessa noite eu não voto, obviamente, no Davi, que era o meu top. A Alain acabou de votar no paredão, eu vou votar na Bia nessa noite, tipo, uma estratégia de jogo, ela é meu top também, mas nessa noite eu voto nela. Mas que estratégia é essa? Acredito que já em uma conversa com o meu aliado, Davi, ele já iria votar nela também, então nessa noite eu voto na Beatriz. Então, um voto para a Bia. Isabelle, agora você vai escolher quem é a próxima pessoa a votar. Davi. Davi, em quem você vota e por quê? Adeu, boa noite. Eu voto hoje na Beatriz, eu voto na Beatriz hoje porque eu, ontem, no Cicerão, eu coloquei um paquinha nela como egoísta, que eu acho que ela é, sim, uma pessoa egoísta, e esse fato ela não aceitou, né, que ela é uma pessoa egoísta, as atitudes que ela vem tomando as últimas vezes aqui dentro da casa, né, tanto no dia que ela foi pro paredão, ela comia a comida dela toda, né, caso ela saísse do programa, ela não deixasse nada pra ninguém, tanto no dia do anjo da Raquel, que foi um assunto que a gente pautou, tanto hoje também, que a gente teve uma conversa hoje na academia, e ela só quis falar, ela é uma pessoa que não escuta ninguém, é uma pessoa que é difícil de escutar, ela foi chamada a atenção pela pessoa da produção, pelo que ela tinha feito um biquinho de laranja, depois ela foi fazer um biquinho de laranja, eu falei com um biquinho de banana, eu falei com ela, Bia, não faça, não faça, não faça, só que ela não escuta ninguém, é uma pessoa que não escuta, é difícil de absorver as coisas, e aí fica muito complicado de conviver com uma pessoa que não escuta ninguém, e aí por isso o gol de medicação é na Beatriz. Obrigado, Davi. Davi, quem você quer que vote agora? Alain. Alain, em quem você vota e por quê? Bom, o meu voto vai no Davi, primeiro porque a Isabelle já está no paredão, e a Bia é a minha maior prioridade aqui, e também porque ontem eu não concordei com as coisas que ele falou da Bia no Sincerão, eu acredito que a Bia não é uma pessoa egoísta, e também eu tentei dar minha opinião depois, durante a discussão deles, e ele falou que não queria ouvir, e sempre que eu estou tendo alguma conversa com a Bia, a opinião dele é sempre muito bem-vinda, então por esse motivo, por estratégia de jogo também, vai no Davi, apesar de eu gostar muito dele. Bom, seguindo a ordem, a última pessoa a votar é a Bia. Bia, em quem você vota e por quê? Até hoje, com certeza, o meu voto vai no Davi, pelo fato de que ele deu uma opinião sobre mim, e eu fui apenas me defender, porque eu não sou obrigada a aceitar a opinião de alguém sobre mim, quando eu acho que é um argumento que não tem embasamento. Eu sei quem eu sou aqui dentro, eu sei que eu não sou egoísta, quando eu erro, eu falo que eu errei, e simplesmente eu falei, bom, eu não concordo, eu não quero chamego, estou magoada, fiquei magoada, entendeu? Porque eu gosto muito dele, ele não é uma pessoa que a gente jogou junto para chegar até aqui, e o meu carinho por ele é muito verdadeiro, e eu não sei, apesar disso, eu não vou ser falsa com ele, de sorrir para ele, brincar com ele, quando ele julga uma amizade, um sentimento meu com a Alane, que está dentro de mim, e ele não sabe o que eu sinto pela Alane, ele não está dentro de mim para saber. Eu amo muito a Alane, então, por isso, hoje, meu voto vai com certeza nele.